Não existe frio e sim ausência do calor Não existe escuridão e sim ausência da luz Não existe ódio, não existe rancor O que nos falta é a presença do amor Não existe ódio, não existe rancor O que nos falta é a presença do amor Para todo mal, sempre a cura Pois Deus nos fez a mais linda criatura Para todo mal, sempre a cura Pois Deus nos fez a mais linda criatura Eu te quero ver sorrir, não te quero ver chorar A felicidade existe só pra quem sabe amar Não existe frio e sim ausência do calor Não existe escuridão e sim ausência da luz Não existe ódio, não existe rancor O que nos falta é a presença do amor Não existe ódio, não existe rancor O que nos falta é a presença do amor Para todo mal, sempre a cura Pois Deus nos fez a mais linda criatura Para todo mal, sempre a cura Pois Deus nos fez a mais linda criatura Eu te quero ver sorrir, não te quero ver chorar A felicidade existe só pra quem sabe amar Eu te quero ver sorrir, não te quero ver chorar A felicidade existe só pra quem sabe amar